Lua Cante isso para Deus Cante para a pessoa que você ama Ou melhor ainda, cante para ambos Sem você meu mundo é triste Sem você minha alma desiste Sem você eu me sinto perdido No mundo de solidão Onde os rostos são estranhos E me dizem não A vida muda de peso Eu me sinto um indefeso Igual um afogado Que não soube nadar Apenas dois pulmões sofrendo Com falta de ar E onde quer que eu passe Sua voz não está Fica estranho pra mim Difícil poder suportar Sua ausência nesse mundo seria Um horror Porque tu tá aqui Eu acredito no amor Pra mim você é único Incomparável Incomparável É porque você resiste Que eu não me acabo A sua companhia é boa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único, único, único incomparável Único, único incomparável Sempre que eu penso Que você também me ama Minha alma desencana E toda culpa vai embora É por isso que meu simples coração te adora Sempre cuidou das minhas feridas Sempre cuidou de toda minha vida Sempre me secou Nunca parou de me guardar E toda vez que eu erro Consegue me perdoar Eu nunca conheci ninguém Que fosse assim Tão bom e tão gentil Como você é pra mim Nossa multa é de começo Mas nunca vai ter fim Pra mim você é único Incomparável É porque você resiste Que eu não me acabo A sua companhia é boa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único, único incomparável Único, único incomparável Incomparável É isso pra mim Minha história de amor Com você não tem fim Se estou triste Doente ou cansado Sua mão toca meu rosto E eu fico curado Amor da minha vida Meu bem, inigualável Você pra mim é tudo Único, incomparável Por sua causa Eu atravessei a atmosfera Por sua causa Eu desci até o centro da terra Peguei de volta a chave Da vida e te devolvi E ninguém vai apagar A chama que eu próprio acendi Por amor Foi por amor E somente por amor Pra mim você é único Incomparável É porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia é boa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Único, único Incomparável Único, único Incomparável Único, único Único, único Único, único Único,ário Legenda Adriana Zanotto